O primeiro deles o senhor já deu um spoiler aí, o senhor indiretamente teve um contato com o Rickson, indiretamente vamos dizer, mas já havia uma rivalidade aqui no Brasil antes, né? Não, não foi rivalidade, ele até gostou, eu lutei contra ele, é diferente, isso é um negócio que pra mim é um negócio normal, nada mais que eu era atleta de judô, as pessoas que eu competia eram meus amigos, na hora lá era bicho pra pegar, né? Inclusive, tem um, não sei o que você conhece de São Paulo, o Roberto Largi, ele foi um atleta muito, muito bom de judô. E eu tive que mudar de categoria porque lutar contra ele era fogo, pô, era uma vez eu ganhava e perdia três. Ele era muito bom de judô. E tinha uma competição que era feita em São Paulo, eu ficava na casa dele e lutava contra ele. Ele vinha por rio, ele ficava na minha casa e lutava contra mim. Mas a gente era, porra, fora disso, a gente era um, era amigo, era, porra, ele chamava minha mãe de tia, eu chamo a mãe dele de tia. Virou, virou, virou família. Mas, na hora da luta ali, então isso pra mim é um negócio normal. Pô, competição é, é normal isso, você competiu com uma pessoa, quer ter uma... O jiu-jitsu já foi diferente, realmente era uma rivalidade, mas não na minha cabeça. E depois o Rix até viu que isso não era uma, do jeito que foi a luta, foi uma luta também que começou do jeito que as pessoas falavam, né, que era dez segundos, né, já fazia aquela contagem regressiva, né, nove, oito. No dois, o ginásio ficou quieto, porque ele tomou uma cravada e aí já mudou a luta, né, porque ele quis começar em pé e aí entrou na minha parte forte, né. Qual foi a queda que deixou dentro dele, mestre? Se eu não me engano, acho que foi um taiotoshi aí. Porra. Já caí, já do lado dele, né. Aí, se enrolando, aí o juiz parou a luta e começou em pé de novo, né. O juiz era o Robson Gracie. Aí foi dele, aí ele começou a luta e disse, mas fazia em pé, né. Aí ele, pum, agarrou logo nas minhas pernas, aí eu botei na guarda, aí ficou aquele jogo. Mas o homem é um cara que a gente tem que respeitar aí. É um cara que, pra mim, até hoje faz a diferença. Naquela época, então, tinha que fazer a diferença em dois sentidos. Na parte técnica e na parte física. Porque o jiu-jitsu é um negócio, não o de hoje. Hoje não, hoje os caras são os super-homens. Mas na nossa época, a gente não tinha essa mentalidade de ser atleta. Eu acredito pelo próprio Hélio Grace, pelo mestre Hélio Grace. Porque ele não acreditava nisso. Ele acreditava, você quer ser lutador de jiu-jitsu, tem que treinar só o jiu-jitsu. E a gente seguia a regra do grande mestre, né. Mas eu já era atleta, então já gostava de malhar, de treinar, de fazer a parte física. E o Hélio X, ele tinha um preparo bom, ele não parava. E outra coisa que eu fiquei impressionado com ele, é hoje a visão que eu tenho também, né. A maneira de um jeito que ele passava de uma situação pra outra com uma facilidade. Ele até mesmo estando, como eu caí por cima dele, ele já estava em uma situação que o jiu-jitsu parou, que ele já tinha me botado na guarda e já preparado pra me arraspar. A gente estava mais ou menos fora do tatame, aí o jiu-jitsu parou, começou em pé. Aí foi o tempo todo assim. Eu tô começado, até pelo jeito que eu monto, pelo jeito que eu ensino, a montada é uma montada que você tem que estar mais travado, tem que estar mais duro nele. E o Rick, isso parece que eu não sentia ele montar de mim. E do mesmo jeito, eu não saia debaixo dele. É a montada do mestre Hélio Greice, o mestre Mansur também faz a mesma montada. Eu me lembro quando eu passei pelo Rolls, pelo Carlos, é a mesma montada. A minha já é mais que nem travando, usando as minhas bases, usando as oportunidades, travando o meu atleta pra poder, o meu adversário pra eu poder pegar, né. Ele não, ele parece que tava montado num cavalo, era um cowboy. Eu dava o upo, ele vinha junto comigo. E isso que me deixou impressionado na época que eu lutei com ele. E ele gostou, porque... É, isso que eu queria saber. Como é que foi isso pós-luta? Como é que vocês se sentiram, batendo papo? Ele veio falar comigo, agradecer. Antes da luta, eu senti um clima. Na hora da pesagem, né. Fui lá na hora da pesagem, tava todo mundo junto. Aí eu senti um clima... Porra, que isso que eu tô... Onde eu tô entrando aqui, porra, vem fazer a pesagem normal que eu tô acostumado a fazer. Todo mundo de pescoção, pra cima, olhando pra mim de cara feia. E eu fui muito... Eu fui com um que era primo deles, que é o irmão do Daniel Greci, que é o Ricardo. E... Ele cresceu com os Greci, então é mais velho. Aí o Marcelo Belli tava de pescoço em pé assim. Tá com o pescoço em pé pra quê? Quer ganhar um estrangulamento? Eu falei, ô, Ricardo, fica na tua aí. Que é tia aí, porra. Negócio que já tá feio. Ô, primo, ó, falando pro Rix, né. Sinto muito, mas aqui tu não vai ter moleza, não. Pô, Ricardo, cala essa boca, cara. Porra. Aí eu senti um clima, né. Aí antes da luta, eu cheguei a fazer duas lutas na categoria e o Rix não fez nenhuma. Porque a mesma pessoa que veio pra lutar comigo não aparecia no tatame pra lutar com ele. Na área de luta, né. Chamava-se, eu morei de Paula, aí o Paula aparecia. Rix e Paula, aí o Paula não aparecia. Então o Rix, ele veio falar comigo, ele veio depois, acabou, pô, eu quero te agradecer por você ter lutado comigo aí. Porra, cara, que eu fico pra morrer. Eu treino, quero lutar e, pô, não tem ninguém pra lutar. Pô, Rix, pô, é o maior prazer lutar, treinar com você, como foi mesmo. Porque ele é o... Na minha época, ele era o campeão, né. E, pô, treinar com campeão é sempre... sempre uma coisa boa. Mesmo com as suas derrotas, você aprende a berça. E pra mim era, porra, era um prazer maravilhoso. A gente ficou muito amigo aqui nos Estados Unidos. Né, uma pessoa que me apoiou muito nos meus eventos. Foi ele. Eu me lembro que uma época que os machados depois queriam fazer uma federação. aí me ligou pra gente né, ficar junto. Aí eu falei, ah, tudo bem. O meu negócio é ver o esporte crescer. Aí o Rix, na hora, me ligou. Pô, Joe, não faz isso, Joe. Não faz isso, porque você que vai trabalhar e quem vai tirar os méritos todos vai ser eles. Fica com a sua federação, fica com os seus eventos, que eu vou estar junto contigo, vou estar te apoiando. e a gente ficou grande amigo. Hoje a gente não se fala muito, não se vê, mas na época das competições é uma pessoa que me deu muita força.